Olha só, gente, coloque aqui no telão esse vídeo pra gente. Esse vídeo, pra quem olha assim, já imagina, um desfecho ruim, né, dessa história. Mas graças a Deus, teve um final feliz. Olha só, o motorista, ele capotou o carro dele lá na Zona Sudeste. Ele ficou preso dentro do veículo e conseguiu escapar, gente, graças à ajuda de moradores. O Miguel Mendes, ele foi lá, sabe toda a história. E vai contar aqui, ó, no telão de Cidade Alerta. O carro em chamas e o motorista preso dentro do veículo, após colidir com o porte e a proteção instalada na calçada. Essa foi a cena que os moradores se depararam com ela na tarde desta última terça-feira, no bairro Novo Horizonte, na Zona Sudeste da capital. Pessoa que estava conduzindo só não morreu porque populares ajudaram a quebrar o vidro do carro e socorrê-lo. Infelizmente, um acidente que poderia ter consequências maiores. Um acidente porque ele perdeu, na verdade, controle do carro nesse local e acabou vindo a se chocar com o porte e com essas muretas. E logo depois, o carro acabou incendiando como um todo, né. O local que a gente está mostrando é esse aqui e, claro, as pessoas que acabaram vivenciando, presenciando tudo isso aqui. O carro já em cima do resgate ali para ser removido do local e o que sobrou está aqui nesse momento, a gente mostra. Os vídeos, as imagens de tudo o que aconteceu, né. As informações é que ele possa também ter passado mal durante conduzindo o carro e aí perdeu o controle, aconteceu tudo isso, as imagens, o resgate, o corpo de bombeiros também presente. Ele mora mais à frente. Após o acidente ser resgatado, ele saiu andando em direção à casa dele. Mas logo depois, o corpo de bombeiros também e o SAMU conseguiram chegar até ele e conduzi-lo até o HUT, o Hospital de Urgência de Teresina. É, aí ele estava dentro já tentando sair do carro e eu consegui jogar uma pedra no vidro. No mesmo instante o vidro quebrou e aí a gente conseguiu puxar. Eu puxei ele um pouco e aí logo mais chegou. Conseguiu chegar mais gente e a gente conseguiu puxar ele para fora. Aí ele ainda saiu em chamas ainda. Os meninos ficaram batendo a camisa nele para ele poder apagar o fogo. Como pode acontecer com qualquer um ser humano, ele vinha do Carvalho, ele tinha ido fazer as compras dele e aí aconteceu esse acidente aí, eu não vi na hora que aconteceu o acidente, mas eu vi a situação que ele se encontrou. Só que ele é crente, ele é uma pessoa temente a Deus, não foi questão de bebida, nem de dúvida. Ele deve ter passado mal, alguma coisa aconteceu, porque a quintura está muito grande, como vocês sabem, né? Graças a ação dos moradores, o resgate do homem foi feito. Os bombeiros e o SAMU conseguiram controlar o fogo e levar o motorista para o hospital. A causa do acidente ainda está sendo apurada pela polícia. Talvez aqui o local já tenha acontecido vários outros acidentes. Haja vista o motivo pelo qual o proprietário do imóvel colocou essas barras de ferro, né? Já para evitar um outro acidente mais grave e com certeza ele conseguiu evitar, né? Porque o veículo perdeu o controle, chocou-se com as barras de ferro e acabou parando aí. Eita, minha gente, que situação. Preciso concordar com essa senhora, viu? Está tão quente. O pessoal está passando mal mesmo, viu? Os hospitais estão lotados de pessoas que têm problema de pressão. E por conta dessa quentura, gente, dessa situação toda, estão passando mal. Para ela, foi o que aconteceu com esse motorista. E realmente, gente, a humanidade tem salvação. Porque você vê um ser humano nessa situação aí, correndo o risco do carro pegar fogo, correr, tirar ele, salvar ele. São seres humanos abençoados, né? Ainda bem que tomaram essa atitude. Ele saiu bem dessa situação toda. E fica esse vídeo, gente, alarmante. Ô, meu Deus do céu. Prejuízo material, mas graças a Deus. Ele está bem, foi socorrido. Vai ver direitinho, vai ver igual o que foi que aconteceu aí, né? Passou mal. Que situação, né, minha gente? Passou mal. Passou mal. Passou mal.